Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. O Remo divulgou um novo serviço de jogo para o duelo adiado contra o Águia de Marabá, que vai ocorrer neste domingo 6 de março, às 15h30, pela oitava rodada do Campeonato Paraense 2022. O clube também informou como ficou a situação dos torcedores que estiveram no Baenão no sábado 26 de fevereiro para assistir a partida, que acabou não acontecendo. Quem adquiriu o ingresso para o confronto adiado vai poder solicitar a reimpressão do bilhete em qualquer loja oficial do Remo. O torcedor que for comprar o ingresso tem que apresentar a carteira de vacinação com duas doses, ou dose única da Janssen, além de RG e CPF. O bilhete é nominal e intransferível. As crianças sem o ciclo vacinal completo estão impedidas de acessar o estádio. A retirada de meia entrada e gratuidade será no sábado 5 de março, das 9h às 14h, no ginásio Serra Freire, na sede social do Clube Azulino. Apenas o torcedor que já comprou o ingresso de forma presencial poderá adquirir a entrada pelo site Meu Bilhete, pois os dados sobre o ciclo vacinal já estão no sistema. Após a compra, um voucher será gerado com o setor, dados e o QR Code, que servirá de validação no momento do acesso ao Baenão, fonte, Globosport.com, 2 de março de 2022. Tendo tido bastante tempo de treino nas últimas semanas, o Clube do Remo concluiu os preparativos para o confronto decisivo de amanhã, domingo, à tarde com o Águia de Marabá no Baenão. E neste sábado, em tese, se livrou de todas as condicionantes do campeonato paraense até então. A motivação para isso é simples, acabar com as dúvidas de uma vez por todas e se preparar com firmeza para as quartas de final do Parazão 2022, a equipe está pronta para impor todas as táticas e mostrar uma evolução, mesmo tardios, para criar uma identidade tático-técnica promissora, com os jogadores insistindo na importância de dedicar esse tempo aos treinos. Foram 11 dias de treinamento massivos projetados para nos ajudar a resolver o que estava faltando antes. É bom ajustarmos os detalhes a partir de agora e nos prepararmos mais, o que é muito importante, disse o volante Pingo. Leão quer mostrar evolução, depois do período de preparação, o Leão Azul terá a chance de demonstrar nas quatro linhas a sua evolução. O desafio, por sinal, será a altura, contra um time que evoluiu significativamente nesta reta derradeira do Centano, que é o Águia de Marabá. Nesse ponto, até como exemplo do que já foi visto até aqui, os atletas reforçaram. Não tem jogo fácil, sabemos que o campeonato paraense é bastante disputado, difícil e sabemos que vai ser mais um jogo difícil. Estamos nos preparando bem todos os dias para fazer uma excelente partida, reiterou o zagueiro Everton Senna, que fará dupla com Marlon na zaga. Para não decepcionar e jogar fora todo o tempo trabalhado de semanas até aqui encerrar a seca de bons resultados. O zagueiro destacou os elementos que serão utilizados para a reconquista do triunfo e da pontuação máxima, neste domingo à tarde. Trabalho, concentração, estudo do nosso adversário e também rever algumas coisas pontuais da nossa equipe, adiantou Everton Senna. Um dos pontos debatidos pela comissão técnica e grupo de jogadores do Clube do Remo para oscilação no campeonato paraense foi o desgaste contínuo em meio à procura pela melhor forma da equipe, especialmente no lado físico. O período superior de 10 dias somente de treinamentos, desse modo, foi aprovado por todos, algo que deve proporcionar uma nova cara para o time. O técnico Paulo Bonamigo fez questão de detalhar sobre isso, até como ponte para a evolução da sua equipe. Foi importante para a gente, porque nós viemos nesta fase de viagens longas. De Paragominas, Marabá, Paraupebas. Evidente que essa quilometragem atrapalha porque você tem que descansar o grupo. Temos jogos com uma sequência de 3 ou 4 dias. Conseguimos trabalhar visando a performance. Essa parada de 11 dias foi boa para a gente. Mesmo com dois jogadores no setor de meio-campo com problemas clínicos. A gente está superando e melhorando o rendimento. Destacou, com a ausência da dupla G2 e Flores. Bonamigo aproveitou para falar sobre outra dobradinha que deve aparecer com mais frequência, a começar pelo jogo deste domingo. Marciel e Raul Mendes. O Marciel já vem em um período de recuperação, mas precisa fazer o gestual. Período com bola para ir melhorando o rendimento e teve uma reposta boa, que cria expectativa boa de utilizá-lo, disse. O próprio Raul buscando aquele equilíbrio de intensidade que normalmente o atacante precisa. Com certeza são duas boas opções que teremos. Explicou. Fonte, Matheus Miranda Diário do Pará. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Amém.